Hoje eu vou mostrar aqui o que eu tenho ligado no Alexa na minha casa Aqui na sala eu tenho esse interruptor inteligente que liga garagem e varanda Aqui é outra lâmpada que eu vou colocar do outro lado Este interruptor que liga todas as luzes aqui da sala São 10 spots mais o lustre E o LED que fica escondido lá Alexa, desligue o LED Tudo bem E aqui eu dou o comando Alexa, desligue o interruptor da sala Tudo bem Aí desliga tudo Você pode ligar individualmente também Individualmente no caso eu botei 5 spots O lustre e mais 5 spots de trás Televisão é uma antiguinha Ela Eu comando com um Fire Stick Alexa, abra o YouTube Abrindo o YouTube de Fire TV Tá aí Esses são alguns canais que eu gosto de assistir também, além do meu Se inscreve aí Vamos mais Temos um ventilador inteligente Alexa, liga o ventilador Tem um interruptor Aliás, tem um relé inteligente debaixo dele ali Que eu botei bem embutidinho Alexa, desliga o ventilador Tudo bem Vou mostrar onde é que ele ficou Aqui Tá vendo que não dá pra ver nada Mas Está aqui Tenho mais Tenho aqui no quarto uma solução Que Foi interessante por causa da porta No meu quarto Eu tive que botar uma porta de correr E essa porta de correr Teve que ficar na frente Da caixa do interruptor Futuramente eu vou fazer uma modificação aqui no quarto Que a porta não vai ficar aqui Mas por enquanto Eu não tinha como colocar o interruptor Eu botei Um Relé inteligente também Alexa Ligue o quarto Aí liga a luz Eu também consigo gerenciar o ar-condicionado Pelo IR inteligente Alexa Desligue o quarto Tudo bem Tem mais Já esse daqui Eu consigo gerenciar A minha mesa Onde fica a bagunça Meu computador Aqui em casa Que tem Três lâmpadas E uma lâmpada maior Só que uma lâmpada eu tirei aqui Porque eu estou fazendo Uma modificação Aí eu ligo Esse daqui é o corredor Esse daqui é a minha mesa Não, aliás Esse é a cozinha Aqui a área de serviço E aqui é a minha mesa A área da minha mesa São três spots Mas Eu tirei esse aqui Que eu estou fazendo a modificação E também tem Ou a lâmpada grande Alexa Desligue o corredor Tudo bem Alexa Desligue minha mesa Tudo bem Esse é o da cozinha Alexa Desliga a cozinha Tudo bem E o da área de serviço Fica lá fora O da área de serviço Fica lá fora E quando eu preciso Eu mando desligar também É isso É um aparelho Que muita gente acha Que é Desnecessário Na verdade É um tanto desnecessário Mas Quando você consegue Planejar E fazer Aos poucos A instalação Na sua casa Você se acostuma De um jeito Que Fica muito legal E não é Comodismo Fica legal mesmo Você se sente legal Na sua cara Aqui na minha televisão Antiguinha Eu ainda consigo Mandar desligar a televisão Alexa Desliga a TV Tudo bem E é isso galera Se inscreve aí No canal Sempre que tiver novidade Eu vou colocando aí Para vocês Tchau